Fala, meu povo! Esse é o resumo da semana do deputado Arilson Piorato. Defesa dos trabalhadores, o Arilson saiu na luta pela readmissão dos 747 demitidos pela Renault. E o Arilson cobrou o governo sobre a prorrogação dos cortes de água e luz no Paraná. E ainda o Arilson requer um reforço de viaturas policiais para o Jandaia do Sul. O Arilson pediu providências sobre a causa das colisões na BR-277. Casa 13 e PT lança plataforma virtual de apoio e suporte às candidaturas. Deputados aprovam punição para empresas que cobrarem preços abusivos sobre produtos para o combate ao coronavírus. E o Arilson ainda defendeu o fim da substituição tributária para pequenas farmácias. E em Guarapuava teve live com o pré-candidato a prefeito, doutor Antenor. Vitória dos trabalhadores! A justiça mandou a Renault readmitir os 747 funcionários. Cruzeiro do Oeste e equipamentos destinados pelo Arilson já foram entregues. E o Arilson ainda cobrou do governo uma ciclovia que ligue Apucarana a Arapongas. E na frente parlamentar do coronavírus, o Arilson apresentou um plano de retomada econômica para o Paraná. E em Londrina teve live com o Lenir de Assis, pré-candidato à vereadora. É isso meu povo, vamos que vamos! Semana que vem a gente tá de volta!